Zefa Leonel precisa de um documento que comprove que a Gruta da Turmalina Paraíba pertence a ela. A gente pode encontrar esses documentos. Onde? No Arquivo Nacional? Talvez. Onde é que fica isso? No Rio de Janeiro. E Arthur ofereceu ajuda. Tu sabe que tu não vai pro Rio de Janeiro mais Arthur não, né? Que nota. Eu vou sim. Hoje. Tu não vai? Eu vou. No Rancho Fundo. No Rancho Fundo.